E aí tudo bem, como tá? Ei, meus faixa tá querendo te botar pra sentar Devagarinho, 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 devagarinho Tu vai sentar, devagarinho, 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 devagarinho Tu vai sentar, devagarinho, devagarinho, devagarinho Tu vai sentar, vou segurar teu pescoço, te arrancar um gemido E no dia seguinte, tu me chama de marido Vou segurar teu pescoço, te arrancar um gemido E no dia seguinte, tu me chama de marido Só que xerequinha linda, bem comportada Vai tomar penetrado, DJ Wesley Gonzaga Vai tomar penetrado, DJ Wesley Gonzaga Ei, tudo bem, tudo bem, como tá? Ei, meus faixa tá querendo te botar pra sentar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar Vou segurar teu pescoço, te arrancar um gemido E no dia seguinte, tu me chama de marido Vou segurar teu pescoço, te arrancar um gemido E no dia seguinte, tu me chama de marido Olha só que xerequinha linda, bem comportada Vai tomar penetrado, DJ Wesley Gonzaga Ei, tudo bem, como tá? Ei, meus faixa tá querendo te botar pra sentar Devagar, 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 devagarinho, devagarinho Tu vai sentar, tu vai sentar Vem na sequência de Meg Brasada Isso que ela não queria MC Zaquim, DJ Wesley Gonzaga Oh, oh